Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a montar uma bicicleta. Eu comprei ela para Vitória e vou ensinar vocês a montar. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem. Um coração grato deve ser uma realidade na vida de qualquer pessoa que se considera cristã. Porque quem sabe que é salvo através do sacrifício de Jesus, sabe que não fez nada para ganhar essa recompensa, mas que recebeu através da graça de Deus. E saber isso deve fazer brotar gratidão em nós, a cada manhã que se inicia. Não merecemos nada, mas através de Jesus temos tudo. Todos os dias são dias em que devemos dizer, Obrigado Deus, obrigado Jesus. Vou abrir ela agora para vocês verem. Ela veio com uma cestinha. Veio umas peças aqui. Deixa eu abrir para vocês verem. Fazer aqui as rodinhas. Vem duas rodinhas. A buzina. O banco. O banco. Dois pedaços. Essas pecinhas aqui. E aqui é o manual. Vem essas cordinhas também. E aqui é a piscreta. As rodas. O quadro. O guidom. A Vitória vai ajudar a montar. Vamos ver o que vai sair, né? A Vitória ajudando. A Vitória vai ajudar a montar. Depois que vocês encaixar, a parte do guidom, vocês vai parafusar. A Vitória vai ajudar a montar. E aí é o sino. Aperta depois. Agora vocês vão encaixar a roda. Vai soltar bem muito. Vai soltar esse parafuso aqui, ó. Um lado e do outro. Rodar. Aí encaixa esse aqui, ó. Essas relinhas encaixam aqui, ó. A outra de cá também. Olha aqui, Roda. Nesse buraquinho aqui, ó. Aí. Deixa eu colocar logo isso aqui. Para parar com essa bagunça aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu colocarei a roda aqui. Que isso aqui coloque assim, ó. E assim coloca. O que você está fazendo agora? Só regulando o freio. E aí. E aí. E aí. Vou colocar o pedal agora, só encaixar aí para afusar. E aí E aí E aí E aí Banco? Banco, quer dizer. Vou tapar em plástico, tá bom? Não, pra eu tapar aí. Tá bom, aqui tá? Não, pra ela tá gostinha. Só apertar. Acho que eu vou apertar esse aqui. Aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Colocar a roela. Depois a porta. Colocar a roela. Colocar a roela. Fala, oi, Vitória. Oi. Oi, meninas. Oi. 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 Já tá bom. Essas peças aqui para vocês colocarem os parafusos para a criança não machucar. A gente está querendo estrear os cretas já. A gente está querendo estrear os cretos para a criança não machucar. Agora é só cortar esse excesso aqui. A gente está querendo estrear os cretos. Olha aqui já está querendo subir. Nem terminou já quer. Vamos ver. Segura aqui. Aqui e aqui. E aí galera. Dá para ficar aqui. Brata. Aqui meninas. Ficou assim. A cestinha. Só que vou dar uma limpadinha nela. Está vendo? Ó. A buzininha que vem. O banco que nós montou. Os pedal. As rodinhas. E aí. 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 Amém. 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 Amém.